Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Neste vídeo vamos corrigir a questão 127 do caderno amarelo do Enem 2018, primeira aplicação. O enunciado é o seguinte. Usando um decímetro cuja menor divisão da escala, isto é, a diferença entre duas marcações consecutivas é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetros cúbicos, um estudante realizou um teste de densidade, colocou esse instrumento na água pura e observou que ele atingiu o repouso na posição mostrada. Então, nós temos o desenho aí, podemos ver aonde que o densímetro atingiu o repouso na água pura. Em dois outros recipientes, A e B, contendo 2 litros de água pura em cada um, ele adicionou 100 gramas e 200 gramas de NaCl, respectivamente. Quando o cloreto de sódio é adicionado à água pura, ocorre sua dissociação, formando os íons Na⁺ e Cl⁻. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. Nesses recipientes, a posição de equilíbrio do decímetro está representada em... Aí temos 5 desenhos para fazer a escolha. Um detalhe importante aqui, é esse que está no enunciado. Considere que esses íons ocupam os espaços intermoleculares na solução. É isso que vai acontecer, então, quando o sal de cozinha é dissolvido em água. Os íons vão ocupar os espaços entre as moléculas de água. Ou seja, ele não vai se aumentar o volume da solução. Ah, então, esses íons vão ocupar os espaços vazios, não vai aumentar o volume. Mas, você vai estar inserindo coisas novas ali no sistema, ou seja, a massa aumenta. Se a massa aumenta, mas o volume não, a densidade vai aumentar. Então, a densidade do líquido vai aumentar, logo o decímetro vai subir, flutuar mais facilmente. Um jeito de vocês verem isso aqui, se por acaso, por exemplo, tiver um ovo ali em casa, o ovo estando bom, tem que estar bom e cru. Se você colocar esse ovo na água pura, na água da torneira, o ovo vai afundar. Se você dissolver sal de cozinha na água, a água vai ficar mais densa e o ovo vai passar a flutuar. Prova mais ou menos isso aqui. Então, pelo que a gente concluiu aqui, a densidade do líquido aumenta, logo o decímetro vai subir. Se a gente olhar a letra B, nela está falando que o decímetro vai afundar, descarta. A mesma coisa na letra C. Se você reparar a marcação anterior do decímetro com o que está acontecendo aqui na letra C, ele também está afundando, descarta a letra C. E a letra A fala que, tipo, que não ia acontecer nada, o decímetro ia continuar na mesma posição. Não tem como, é que isso só aconteceria se o líquido não mudasse de densidade. Então, também descartamos a letra A. Agora, tanto na letra D como na letra E, está apontando que o decímetro subiu, flutuou mais. Então, a gente vai ter que distinguir se a correta é D ou E, vendo em qual alternativa apontou em que intensidade, em que quantidade que o decímetro deveria subir corretamente. Para isso, vamos fazer um pequeno cálculo para ter ideia de qual que é esse aumento de densidade da água com a adição do sal. No enunciado, ele fala que em um recipiente ele adicionou 100 gramas e em outro 200 gramas. Em todos os dois recipientes com 2 litros de água. Vamos fazer só o cálculo com 100 gramas, que com 200 vai ser o dobro. A densidade é massa sob volume. Se nós estamos dissolvendo 100 gramas em 2 litros, vou ter minha massa 100 gramas e meu volume 2 litros. Só que, para ter em grama por ml a resposta, vamos colocar em ml. 2 litros é a mesma coisa que 2000 ml. Realizando essa divisão, nós vamos ter a resposta final aí, 0,05 gramas por ml. Então, esse é o valor com o qual a densidade de 2 litros de água deve aumentar, se eu dissolver 100 gramas de sal na água. Só que 0,05 gramas por ml, olha para você ver aí, o 5 está na segunda casa decimal. É a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2. E ml é a mesma coisa que centímetro cúbico. Ou seja, grama por ml ou grama por centímetro cúbico é a mesma coisa. Se a gente olhar no enunciado ali, a diferença entre duas marcações consecutivas no densímetro usado é de 5 vezes 10 a menos 2 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, o mesmo valor que a gente calculou, não é? Concluímos, então, que a cada 100 gramas que forem adicionadas à água de sal vai ter um aumento de uma marcação. Ou seja, o densímetro deve subir um quadradinho aí, uma marcação. Se a gente olhar, isso aconteceu na letra D. A marcação original aí do densímetro era mais ou menos aqui e agora está aqui. Então, ele subiu um quadradinho. Antes, o densímetro estava aqui por segundo e com a adição de 200 gramas, ele subiu dois quadradinhos. Esse faz sentido. Então, a alternativa correta, letra D. A letra E não pode ser porque logo no primeiro frasco que foi adicionado só 100 gramas, a marcação inicial era mais ou menos aqui onde eu estou marcando com o mouse e subiu dois quadradinhos. Ou seja, isso seria o valor para 200 gramas e não para 100. E aqui, a marcação inicial era onde eu estou passando o mouse, subiu um, dois, muito mais que dois quadradinhos. Então, seria mais do que 200 gramas de sal adicionado. Espero que vocês tenham gostado da correção. Quem gostou, faça inscrição aí no canal para receber notificações de próximas correções. Obrigado. 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 Obrigado.